E aí pessoal, tudo bem em vocês? Hoje estamos aqui para continuar a série de modo carreira no FIFA 19 com o Red Bull. Muito bem, galera! Pois bem, no último episódio nós somos campeões da competição de pré-temporada, a Copa Internacional Europeia, se eu não me engano. E hoje nós vamos fazer aqui algumas negociações e estrear pela Bundesliga, tá bom, galera? Vocês sabem que eu fiquei um dia sem postar vídeo, então esse episódio aqui que vai sair no domingo eu estou gravando no sábado, tá bom? Então eu estou adiantando os episódios para não acontecer de algum dia ficar sem vídeo. Então eu ainda não consegui pegar alguns dos seus comentários, tá bom? Então algumas sugestões novas que vocês deram eu ainda não li, ok? Mas muito bem, as outras sugestões eu já li, então eu dei uma resumida aqui, eu peguei alguns jogadores interessantes, tá bom? Por exemplo, nós temos aqui o Arrosta, o Rice, que está jogando de volante aqui. Eu lembro que no começo do FIFA ele era zagueiro, mas agora o jogo subiu ele para volante. Mas ele ainda continua jogando de zagueiro e de meio campo. Tem aqui o Tonali também, que vocês falaram bastante dele, tá? E eu dei uma procurada aqui e eu achei alguns jogadores interessantes. Tem alguns que vocês falaram, tipo o Betão Curro, o Barco e tal. Eu achei esse Valverde, talvez vocês já até tenham falado dele, mas é um jogador legal, interessante. Paquetá não dá para trazer porque ele acabou de chegar no clube, então não tem como. E nem o Vinícius Júnior, tá? Então a gente tem que esperar pelo menos seis meses, tá? Mas eu achei esse carinha aqui, Takefusa Cubo, galera. Olha as posições que ele joga. Joga de meia, meia direita, atacante e meia esquerda. A gente não tem muitos meias direitas e esquerdas reservas, então pode ser que no futuro a gente traga ele. Talvez até nessa janela, tá? E eu achei esse jogador aqui com um nome muito doido, eu vou chamar ele de George ou George, sei lá. George, eu vou falar George, George, enfim. Enfim, ele joga de PE, meia e meia esquerda. Eu estava achando interessante trazer ele para ser o reserva do Bruma, galera. E eu já vou fazer isso agora, não vou esperar o overall, eu sei mais ou menos o tanto que ele vale. Ele vale de 10 a 11 milhões. Então já vou tentar trazer ele aqui. Ele é da Georgia, olha só, o cara chama George e é da Georgia. Que coisa incrível, tá? Mas enfim, vamos tentar trazer ele para o nosso elenco. Então vamos lá, galera. A gente não tem muitas informações dele, tá? Então vamos começar aqui com 10 milhões. 10 milhões eu acredito que ele talvez vai pedir um pouquinho mais, só que... Aí, beleza. Pediu 14,300. Quer dizer que ele não me xingou, já está ótimo. Só que é muita grana, né? Vou oferecer 11 milhões. Vamos ver se 11 milhões eles aceitam. 11 milhões, 11 milhões. Eles querem 14,300. Aí está meio caro, hein? Embora a gente tenha dinheiro, eu não quero pagar mais que 12, tá ligado? Então 11,600. Vamos ver se 11,600 eles aceitam. Certo, precisamos de algum tempo. Vamos considerar sua proposta pelo Georgia e teremos uma resposta em breve. Por enquanto, adeus. Não sei, vamos ver. Muito bem, galera. Eles aceitaram a proposta pelo Georgie. Ou Georgie? Eu vou falar Georgie, tá? Eu não sei. Bora ter escrito Georgie. Vai ser Georgie que eu vou falar, tá bom? Então agora vamos negociar. O problema é que eu não sei quanto que ele ganha de salário. Eu vou dar um Google aqui e daqui a pouco eu vejo. Muito bem, galera. Ele quer ser rodízio, tá bom? Pesquisei o salário dele. Acho que ele ganha 11 mil por semana, tá? Então, tranquilo. 5 anos, perfeito. É bom que ele quer rodízio. Ele vai ser bem utilizado, tá? Sem multa, tá? Eu não quero colocar multa porque eu gosto de negociar os jogadores. Vamos ver aqui. Vamos ver. Fala o tanto que você quer ganhar. Puts, ele ganha 11. Eu vou oferecer 20, tá? Talvez que não me xingue, que não me xingue, que não me xingue. É uma proposta justa. Meu cliente está satisfeito. Então, temos aqui o novo contratado, o Jorge com um sobrenome muito louco, que eu não arrisco falar. Enfim, mais um novo contratado. E aqui está ele. Está com 74 de overall. Se eu não me engano, ele pode chegar mais ou menos uns 87. Ele cresce bastante, tá? Ele tem aí uns stats legais. 86 de aceleração, 83 de pique, tá? Joga em várias posições, o que é bom. Ou seja, a gente continua tendo várias opções de time. Talvez até mude a formação para 4, 2, 3, 1. Fechada, tá? Porque o Neres joga de meia e o Brumann também joga de meia. De meia atacante, tá? Então, talvez eu mude isso. Deixe o time um pouquinho mais fechado. Não sei. Talvez eu faça isso, tá? E a gente vai ficar com 3 meias ofensivos, tá? Mas talvez eu faça isso. Talvez não, tá? Mas de qualquer jeito, eu vou fazendo testes aqui. Então, temos aí o nosso novo contratado. Chega aí para ser o reserva do Brumann. Talvez eu continue assim, porque o time está jogando bem assim. Não vou mudar, né, galera? Mas, enfim. Eu vou avançando aqui. Se acontecer alguma negociação, alguma coisa, eu volto. Recebemos uma oferta pelo Kamp. Hum, interessante. A empréstimo de Nukan foi recusada, porque ele acabou de sair para um outro time. Saiu para o Schalke. Hum, 37 milhões, galera. É um valor da hora. Ele pode valer até quase 60, galera. Hum, dá uma boa grana aí para a gente fazer investimento. Então, vamos negociar. Vamos lá, galera. Eu quero vender o Kamp, só que eu também não quero que ele me xingue. Então, eu vou começar pedindo aí... Ah, 55 milhões, galera. Talvez ele vai me xingar. Eu acho que ele vai me xingar. Então, vamos lá. 55 milhões, 55 milhões. 44, 700. Hum, dá para a gente tentar pedir uns 50, hein? Não, vou pedir uns 48. Vai, eu não quero perder essa negociação. 48. Vamos ver se ele aceita. Parece normal. Estamos dispostos a pagar 48. Eu acho que eu devia ter pedido mais. Ok. Então, se o Kamp for vendido, nós vamos ganhar mais ou menos uns 40 milhões mais de transferência. O que é bom é que vai disponibilizar que a gente faça mais negociações. Só que a gente perde um volantão aí titular. Então, a gente vai ter que buscar um cara à altura. Então, vamos avançando aqui. Se acontecer alguma coisa, eu volto com vocês, tá bom? Muito bem, galera. Ganhamos aí mais 16 milhões de orçamento, pois o Demi foi vendido. Legal, galera. Então, temos aí... Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso escritório. Temos aí, vamos ver... 19 milhões. Ou seja, dá para a gente tentar trazer mais algum jogador. Mas eu preciso ver se o Kamp vai ser vendido ou não. Então, daqui a pouco eu volto. Então, o Kamp foi vendido. Conseguimos aí mais 45 milhões, galera. E recebemos uma oferta de transferência por esse cara que tem um nome muito louco, que eu não me arrisco falar. 26 anos. Dá para vender. Vamos negociar aqui. Vamos lá, galera. Vamos pedir pelo menos 15 milhões. Vamos pedir pelo menos 15 milhões para ver se eles aceitam. Acho que eles vão aceitar. 15 milhões. Vamos ver. Vamos ver. Eles querem 13,300. Vamos pedir um pouquinho a mais, né? Porque a gente é chorão. Dá para ganhar um pouquinho mais de grana. 14,300. Mais uma cláusula. É legal, né? Vai. 14,300. 14,300. Eles aceitaram. Obrigado. Vamos lá, galera. A gente vendeu aí o Kamp. Então, eu vou em busca dele. De Jong. Eu sei que ele foi para o Barcelona. Mas, aqui no meu save, eu comecei um dia antes dele ir para o Barcelona. Ou seja, tem como a gente negociar ele. Então, ele vale até 60 milhões, galera. Deixa eu dar uma olhada no meu orçamento. Talvez eu tenha que esperar um pouquinho. Estou com 64. Não, não. Dá para ir, né? 64 milhões. Então, dá para a gente tentar trazer o De Jong, tá bom? Então, ele aqui no meu save ainda não foi para o Barcelona. Então, dá para a gente trazer ele, tá? Ele não está como emprestado no Ajax. Então, vamos tentar trazer o De Jong, um monstro que eu quero testar aí para ver se ele é bom mesmo. Acredito sim. Então, vamos tentar trazer aí o Sr. De Jong. Pois bem, galera. Já vou começar metendo um valor bem absurdo. Vou meter 45 milhões de euros numa proposta. Ele vale de 40 a 60. Então, vou colocar um pouquinho a mais entre esse valor. 45. Opa! 49,700. Eles aceitam vender, galera. Não vou pagar tão caro não, hein, galera. Vou remover a cláusula de venda. Será que 47,700 eles aceitam? Eles aceitaram. Vamos conseguir trazer o De Jong para ser o substituto do campo. É um cara que pode crescer demais. Muito bem, galera. O De Jong quer ser crucial. Obviamente, ele vem para ser titular no nosso time. Muito boa a contratação. 4 anos, pelo menos. Eu quero que ele fique. Ok. Ele também quer uma multa recisória. Só que eu não gosto de colocar multa recisória. Então, eu vou tirar a multa, tá bom? Vamos tirar aqui. Vamos ver o tanto que ele quer ganhar de salário. Putz, ele está pedindo, caras. É um cara crucial, velho. Eu vou oferecer 50 mil de salário. Eu sei que pode ser meio absurdo. Mas eu não quero perder o jogador, tá bom? Eu quero que ele fique no time. Vamos ver se 50 mil ele aceita. 50 mil de salário. É uma proposta justa. Então, eu realmente não sei se eu vou oferecer demais, galera. Porque eu não manjo muito de salário. Eu odeio quando o cara pede para eu dar um valor. Eu não quero que ele me xingue e não aceite ficar no clube. Então, temos agora um novo contratado, De Jong, galera. Muito bem. O nosso meio campo fica muito bom, tá? Tem esse Raidar aqui, que é bonzinho também. É claro que não é no overall. Ele não se compara com os outros. Mas ele vai crescer um pouco de overall ainda. Então, temos agora De Jong, que pode jogar em qualquer posição do meio campo, basicamente. Joga de MC, volante, zagamente. A gente só não joga de meia, mas ele tem qualidade para jogar. Pode jogar até de zagueirão, tá bom, galera? Muito bem, galera. Eu ainda quero trazer mais alguns outros jogadores para o nosso elenco. Para dar uma reforçada, alguns reservas e tals. E eu já vou dar uma pesquisada aqui. E qualquer coisa, daqui a pouco eu volto se eu fizer alguma coisa importante, tá bom? Bom, galera. Como a gente não tem muita grana, a gente pode tentar trazer alguns reservas. Tem o Tonale, que cresce muito. Eu posso tentar trazer ele. Ele é bem baratinho. Ele pode valer até 4 milhões e 400. Então, eu vou tentar trazer ele aí, que ele não vai ser muito caro. E pode ser um bom jogador aí para o nosso time em reserva. E que vai crescer também. Bom, galera. Como eu não estou afim de gastar grana, eu vou tentar oferecer esse cara de 29 anos. Ele até está ganhando dinheiro. Eles aceitam. Eles querem trocar, mas eles querem um zagueiro. Então, vamos tentar oferecer outro jogador aqui. Muito bem, galera. Vamos oferecer aqui, então, dinheiro para eles. Vamos oferecer 4 milhões. Não, 4 milhões eu acho que está meio alto. Vou oferecer 3 milhões inicialmente. Vamos ver o que eles falam. 3 milhões, 3 milhões. Ok. Eles querem 3 milhões aqui. Mais uma cláusula. Vamos remover a cláusula. E vamos colocar 3 milhões e 500 redondo. Vamos ver se eles aceitam. É um bom jogador para ser o nosso reserva. É um jogador jovem. Vamos ver. Nossa. Aí vocês aumentaram do nada também, galera. E vocês estão trolando, hein? Então, vamos oferecer 3 e 750. Então, esses 3 e 750 eles aceitam. Vamos pular. Vamos ver. Acho que eles vão aceitar. Eles vão aceitar. Eles vão pensar. Ok. Bom, galera. Eu posso tentar trazer aqui o Ampadu como um zagueiro reserva. Eu não vou comprar ele, tá bom? Eu vou tentar trazer ele por empréstimo, tá bom? Vamos ver se o Chelsea empréstimo. Provavelmente eles vão emprestar, tá bom? Ter dois zagueiros reservas. Então, eles aceitaram. Agora, tem que ver se o Ampadu vem. Eu não sei se isso já é certeza. Ele tem que meio que aceitar a negociação. Acredito que ele vai aceitar. O Red Bull é um time legal. Muito bem, galera. Vendemos aqui um jogador. Conseguimos mais 12 milhões, o que é bom. Recebemos uma oferta pelo Will Orban, galera. Vamos dar uma olhada aqui. 25 anos. Acho que dá pra negociar, hein, galera? Dá pra negociar e tentar trazer outro zagueiro aí. Porque ele é bem lento, tá? Ele não vai crescer mais. Então, vamos tentar negociar aqui. Tentar pegar um valor um pouco mais alto. Ele pode valer até 23. Vamos negociar. Já vou pedir aqui 24, galera. Como ele é um cara que vai jogar, eu quero vender ele por um valor alto pra gente poder trazer. Ok. Não xingou, tudo bem. Eu não queria vender e queria vender, tá ligado? Porque eu teria que buscar outro zagueiro, tá ligado? E a gente ficar só com 3. Porque a gente pegou o Ampadu pra ficar com 4. Se a gente vender ele, a gente ficaria só com 3. Então, se fosse vender, eu tinha que vender por um valor bem alto, tá? Proposta pelo Tonal inaceitável. A gente já vai ver isso. Vamos oferecer um pouquinho mais de grana. Vocês estão enchendo o meu saco aqui, meus queridos. Então, vamos oferecer mais grana, então. 4 milhões e 50. Vamos ver se eles aceitam 4 milhões e 50. 250. Eu abaixei um pouquinho. Vou aceitar, galera. Chega. Já cansei. Consegui diminuir 100 mil aí. Então, vamos agora negociar o contrato com o Tonal. Vamos lá, galera. Que é a função... Eles querem a função de esporádico. Ele e o seu empresário. Beleza. É o que eu queria. Duração de contrato, 4 anos, pelo menos. 4 anos. Ok. É o que ele queria. Vamos ver aqui. Multa rescisória. Desconsiderar multa. Não queremos multa. Eu não gosto de multa rescisória. E salário... Vou oferecer 10 mil, galera. 10 mil é um bom valor. Ele ganha mil pra ganhar 10 mil. Cara, você tá quase... Nossa, tá ganhando muita grana a mais. Enfim, eles aceitaram. Seja bem-vindo, Tonal. E o nosso reserva de luxo aí, que vai crescer bastante. Muito bem, galera. A gente não tem um lateral esquerda reserva. Tava dando uma olhada ali no elenco. Então, vou tentar trazer o Mendy pra ser reserva. E o nosso uruguaio lá, que eu esqueci o nome, pra ser titular. Vamos ver se a gente consegue trazer ele. Vamos começar com 15 milhões. Ele vale um pouco mais que isso, mas... Vamos começar com um valor mais baixo, pro cara já não... Não se ofender e tal. Enfim. Enfim, vou começar com esse valor aí. Vamos ver aqui. Vamos oferecer 18... 18 e 400. E remove a cláusula. Vamos ver se 18 e 400 eles aceitam. Vamos ver. Eles pediram 20 e 300. A gente até aqui tem grana, só que aí vai talvez saltar pro salário, galera. Então, vamos tentar aqui 19. 19 e 500, ok? Vamos ver se eles aceitam aí o Mendy. 19 e 500. Vamos ver, vamos ver. Estamos perto, mas... Ok. Estamos quase perto, mas eles querem 21 e 300. Calma. Vamos ajustar esse valor aqui. Vamos pedir 20 e 600. 20 e 600. Vai, 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 vai. Aceita, aceita, aceita. Negócio fechado. Boa, galera. Muito bem, ele quer ser importante. Ok, você vai ser importante. O salário dele é bem alto, mas a gente tem um pouco de dinheiro ali, salvo ali na verba transferência. Então, acredito que deva pagar. Multa recisória, não. Sem multa. E ele quer ganhar tudo isso. Beleza. Já falou tanto que quer ganhar. Só remove o bônus. Vamos ver se ele aceita isso aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quer um pouquinho a mais? Seja bem-vindo, Mendy, nosso novo lateral esquerdo. Então, tá assim o nosso elenco, galera. Temos bons reservas. Ou seja, a gente tem um atacante reserva para o Timo Werner. Temos um meia esquerda, que é o George para ser reserva. Temos um meia, que é o Sabster, que vai entrar bastante. Ele também joga muito. Temos um volante aqui, que é o Tonale. Temos um meia direita. Temos um meia direita? Acho que eu tenho. Não, não tenho um meia direita. Eu vou precisar trazer um meia direita para o David Neres, galera. Essa peça está faltando, tá? Temos um lateral direito reserva, que é o Klosterman. Temos dois zagueiros, caso o Ampadu aceite, que seria o reserva para o Konate e o Pamecano. Caso ele venha, a gente vai ter o Ampadu e o Orban. Temos um lateral esquerdo reserva, que é o Sr. Sarat, para o Mendy, tá? Que, na verdade, eles vão disputar bem essa posição. Temos um goleiro reserva, isso aí tanto faz. Dona Aruma, monstro, que precisa jogar todas as partidas. Temos também o Poulsen de atacante reserva, além do Alstin. Temos aqui alguns volantes, outros laterais. Temos posições para repor. Temos aqui o Matheus Cunha, que ele cresce bastante. Aí, um bom substituto aí para o David Neres. O Matheus Cunha, acho que dá conta. Estão batendo palma lá fora, se vocês ouviram, peço desculpa. Então, o nosso elenco está ficando bem forte. Eu estou reforçando bastante para a gente ter reservas quando a janela começar a apertar. Muito bem, galera. O Ampadu chegou aqui. Ele aceitou vir para o nosso time. Então, temos um zagueiro. Embora ele ter o overall meio baixo, mas ele não vai jogar tanto assim. Ele vai jogar mais naquelas partidas quando o time está cansado, tá? Então, temos aí, basicamente, um time totalmente fechadinho. Um time reserva bem interessante, tá? O que eu precisava realmente montar era ter um time reserva, porque a tabela começa a apertar. Então, se for que nem no nosso modo carreira com a Lase, quando a tabela começa a apertar, a gente precisa ter um time reserva, pelo menos a altura. Então, a gente tem um jogador para cada posição, basicamente. O Cunha vai ser o nosso meia-direito reserva, tá? A gente está com muita grana. Então, basicamente, a gente tem um jogador para cada posição na reserva. Temos dois zagueiros, no caso, que são dois zagueiros. Temos lateral esquerda, lateral direito, meia-direita, volantes, meia-esquerda, meia-atacante e atacante e goleiro. Então, temos um time titular e um time reserva. Então, o nosso elenco está muito bom, está muito forte mesmo, tá bom? Então, basicamente, eu acredito que eu não precise mais fazer negociações, tá bom? Porque a gente também está muito sem grana, tá? Olha aqui a grana que a gente está. Três milhões só. Então, não dá para trazer mais ninguém. Caso aconteça alguma coisa, eu volto, senão a gente só vai direto para a partida. Muito bem, galera. Recebemos aqui uma oferta de empréstimo pelo Sarat. Não vou emprestar o Sarat. Ele é o nosso lateral reserva, tá? E o Benfica quer levar o Limer. De 21 anos, você vai tomar um não na cara. A multa decisória de Orban paga, galera. Olha só, o Watford concedeu ir pagar a multa do Orban, nosso zagueirão. Caras, o Orban, eu até aceitaria vender ele. E eu vou deixar ele ser vendido. Ele é um zagueiro bem lento, então a gente vai buscar outro, tá bom? E estão aparecendo empréstimo pelo Poulsen, galera. Talvez eu aceite, porque a gente já tem ali um atacante. Eu vou aceitar ele ser emprestado, porque eu sei que ele cresce bastante. Ele não vai jogar tanto. A gente já tem o Augustin e tal. Então, eu vou deixar ele ser emprestado. O problema é se for alguém for machucado, né? Se alguém se machucar, vai ser complicado, tá? Então, se a gente conseguir vender o Orban, que ele é bem lento. Ele já tem uma certa idade, por um preço completo dele. Vai ser bom que a gente vai poder trazer outro zagueiro aí. Um zagueiro mais jovem para tentar evoluir ele. Então, sem problemas. Vai pagar o valor que ele vale. Pode pagar a multa aí, meu querido. Fique à vontade. E o Larmar recebeu mais uma oferta? Não, porque ele é um jogador que joga de volante, lateral, direito. Embora talvez ele não seja os nossos dois laterais principais. Pode ser importante para o elenco. Então, não vou vender. Muito bem, galera. O Poulsen saiu por empréstimo. Recebemos outra oferta pelo Limer, tá? A princípio, eu não quero vender ele por causa da idade, tá? Porque, como eu disse, ele pode ser um cara importante para o elenco, tá bom? Mas, enfim, talvez eu venda. Se for um pessoal começar a prestar uma grana legal, pode ser que eu venda, tá? E o Orban foi vendido. Conseguimos aí 20 milhões de euros. Agora é buscar outro zagueiro. Recebemos aqui outra oferta pelo Limer, galera. Eu falei que não ia vender, mas eu quero juntar uma grana. Então, vamos negociar aqui. É, já vou aceitar aqui, tá? Eu não queria vender, mas eu mandei de ideia. Porque a gente tem que trazer um zagueiro da hora. E o zagueiro que eu estou procurando aqui, ele custa um pouquinho mais caro do que o dinheiro que a gente tem. Então, vamos tentar vender o Limer para juntar um gol. Recebemos outra oferta aqui. Esse aqui é um pouquinho mais. Eu vou aceitar também. Dani, você pode levar. Quem pagar, primeiro leva. Então, fique à vontade. Limer foi vendido. Só porque a gente, né, 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 né. A gente já tinha aceitado, né? Mas, enfim, galera. Antes do jogo do Borussia, eu quero tentar trazer o novo zagueiro aqui. Que vai vir para ser titular. E o nosso glorioso Konaté vai virar reserva. Mas, vamos tentar trazer ele aqui. O zagueirão vai ser o Joey Gomes. Muitos de vocês falaram dele. Então, vamos tentar trazer ele para o elenco. Vamos propor a compra aqui. Ele vale mais ou menos uns 20 milhões, talvez. Vamos tentar trazer aqui. Vamos ver se a gente consegue. Vou começar aqui com 20 milhões, tá bom, galera? Tomara que o Liverpool aceite 20 milhões, 20 milhões. Mas, opa, até que eles não pediram tão caro, galera. Pensei que eles iam pedir uns 27, alguma coisa. Vamos oferecer 21,900. Ver se eles aceitam. Vamos lá, Liverpool. Vamos lá. Boa, time. Boa, galera. Conseguimos aí a hora de negociar com o Joe Gomes. Vamos lá, galera. Ele quer ser importante no time. Claro, senhor Gomes. Vamos lá. Importante. Você vem para ser titular, na realidade, tá? Quatro anos de contrato. Pelo menos. Vamos ver se ele aceita. Aceitou. Era o que ele queria. Vamos aí. Ele quer multa recisória. Eu não gosto de multa recisória. Vocês sabem. Então, vamos tirar a multa. Ok. Então, ele vai pedir um pouco mais de grana. Beleza. Já falou tudo que quer ganhar. É assim que eu gosto. Vamos só remover o bônus e ver se eles aceitam. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Pedir um pouquinho a mais. Então, seja bem-vindo, Joe Gomes, ao nosso time. Então, está aí nosso elenco agora com o Joe Gomes. Nosso time está bem legal. A nossa zaga é bem rápida. Enfim, o elenco está forte, tá? Os jogadores que vão evoluir. Então, o nosso elenco está muito, muito bom. Tá bom, galera? Enfim, finalmente vamos começar a partida aqui. Vai começar a nossa estreia pela... Pela level de desliga, não. Pela boom desliga, galera. Eu estou aqui com gravação quase uns 40 minutos. Só que eu não sei a noção de quanto tempo, de quanto que eu editei o vídeo para ele ficar curto. Então, eu não sei quantas partidas vai ter no vídeo de hoje. Talvez tenha apenas duas, tá? Porque eu... Como eu tive muitas negociações, eu não tenho noção de tempo ainda, tá bom? Mas, vim embora para a partida. Boa bola para o Bruma. Que pelota para o Bruma na velocidade. Olha o placar saindo aberto. Olha o placar saindo aberto. Bate cruzado. Bate cruzado. No meio do gol. Fiquei sem fazer o vovó, mas falei que estava muito bem marcado ali. Mas consegui um bom ataque. Quem sabe na bola parada. Vamos lá. De cabeça, de cabeça, de cabeça. O Pamecano é o nome dele. Eu acho que foi o Pamecano, né? Eu espero. 1 a 0. O Pamecano é um monstro de cabeça. Sempre monstro na nossa série. Boa, time. A iluminação está meio esquisita, mas 1 a 0. Isso aí, galera. Forsberg tocou para o time. Vamos, time. E no bugzinho. No bugzinho. É o 2 a 0. Kick-off glitch. Eles perderam a bola. E no bugzinho. O glitch não tem como, né, galera? Eles saíram com a bola. A gente recuperou. Lançou. 2 a 0. Bateu, rebateu e sobrou no time Werner. Padrão FIFA 19. Padrão FIFA de qualidade. 2 a 0. O time Werner. Que começo de partida para o Red Bull. Kagawa. Tocou o Pulisic. Olha o chute. Que perigoso esse chute do Pulisic. Passou muito perto. Que perigo. Olha aí o Borussia Dortmund chegando. Vamos cercando. É o 2 a 1. Marquei errado, galera. 2 a 1. O Dortmund consegue diminuir o placar. Marquei mal, galera. Não tinha muito o que fazer ali. Eles estavam com a bola muito aberta ali. Enfim. 2 a 1. Rafael Guerreiro. É. O Dortmund voltou para o jogo. Eu tentei ficar... Não dar o bote ali. Eu fiquei só cercando, cercando. Cerquei errado. 2 a 1. Boa jogada. Olha aí o cruzamento. Perigoso. Mais uma cabeçada de quase fora da área. Tomamos o gol. 2 a 2. O Borussia Dortmund consegue buscar o empate. Mais uma cabeçada de longe, hein, galera. Que a gente toma, hein. A gente já tomou isso nos amistosos. Ai, cara. Isso aí é zé. Olha aí o time do Borussia. Tocou para o Filipe. Donnarumma. Que defesa do Donnarumma. Foi lá no cantinho. Bonita ponte. Mas olha aí no cruzamento. Boa defesa do Donnarumma. Ainda bem que ele está ali para defender, hein. Vamos, De Jong. Vamos, De Jong. Vamos esperar o Timo Werner aparecer. Boa bola para o Timo Werner na velocidade. Calma, calma. Tocou aqui. Toca no Bruma. Vamos lá, galera. Está tudo aberto. É só bater e só fazer. Bruma é o nome dele. 3 a 2. O time tomou um blackout aí. Dormiu em campo. Mas acordou e faz o terceiro gol para voltar aí na liderança do placar. Boa, time. Tonalho, estreante. Vamos lá. É o estreante em campo. Vamos lá. Ninguém segura ele. Boa bola para o Sabster. Chega batendo o Sabster. Está só perto. Está acabando a partida. Falta um minuto. Será que a gente vai conseguir vencer na estreia? 3 a 2. Jogo complicado. Era para ter sido mais fácil. Mas o Dortmund mostrou raça e foi buscar empate. Mas o nosso time acordou e fez o 3 a 2. Já começamos bem. Já começamos com a estreia na Bundesliga. Muito bem, galera. Pagaram a multa pelo Movogo. Meu Deus, galera. Quem que foi pagar a multa pelo nosso jogador? Deixa eu dar uma olhada aqui para ver quem que é. Às vezes é um jogador que a gente não está utilizando. Então a gente pode até deixar eles pagarem. Eu não conheço muito bem. Deixa eu ver quem é Movogo. Vamos dar uma olhada aqui no elenco. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Quem que é? Quem que é? Quem que é? É o nosso goleirão reserva, galera. Pagaram a multa por ele. E eu não posso deixar eles pagarem. Eu tenho que renovar o contrato com o nosso goleirão. Porque senão a gente vai ficar sem goleiro reserva. Então vou renovar aqui o contrato com ele. Para a gente não perder o jogador. Então bora negociar o novo contrato. Ele quer ser importante, galera. Não dá para ser importante, galera. Não dá para ser importante. Porque é importante e ele vai querer jogar mais, galera. Ih, está fazendo o corpo duro, hein, galera. Está fazendo... Ih, galera. Não dá. Vamos ter que encerrar a negociação. Não dá para ser importante, galera. Então a gente vai ter que buscar um jogador reserva, galera. A gente vai ter que buscar um goleiro aí para ser reserva. Eu não queria ter que fazer isso. Aliás, deixa eu ver se tem algum goleiro aqui que está emprestado. Talvez eu traga de volta. Simplesmente para a gente não ter que gastar dinheiro com um goleiro novo, tá ligado? Eu não queria perder ele. Porque é o nosso goleiro reserva. Mas ele está fazendo o corpo duro. Quer jogar mais. Pô, cara. Eu tenho o Donnarumma, velho. Então vamos buscar algum jogador aqui só para ficar no gol, tá ligado? Pois bem, galera. Eu achei que dois goleiros que a gente pode tentar trazer, que são jogadores com vedais baixos. O Dragovski, só que ele já acabou de ser negociado. E os Villar, tá? O Mines Villar. Eu vou tentar comprar ele aqui. Ele não deve ser muito caro, tá? Embora ele está na lista de empréstimo, é só para a gente ter um goleiro reserva. E até que ele cresce um pouquinho. Então pode ser uma boa. Vou tentar comprar ele. Bom, galera. Ele é bem baratinho, tá bom? A cláusula de compra dele é 4 milhões. Então vou oferecer 2 milhões por ele. Vamos ver se o time do Benfica aceita. 2 milhões. Eles aceitaram. Ok. Então é só para ser reserva, porque a gente vai perder o nosso goleirão reserva, tá? E é um cara que pode crescer, então tá bom. E o salário dele, pelo que eu vi, ele ganha 1.000, galera. Então vou oferecer aqui 10.000. Vamos ver se 10.000 por semana ele aceita. Não me xinga. É uma proposta justa. Seja bem-vindo ao nosso novo goleiro reserva. Muito bem. Conseguimos aí 11 milhões. Nós recebemos uma oferta de transferências pelo Conatê, galera. Não, Everton. Eu não vou vender o Conatê, nosso zagueirão aqui, tá? Ok. Muito bem. Se acontecer mais alguma coisa, eu volto. Se não, a gente só volta quando tiver partida. Mas deve acontecer alguma coisa. O Liverpool quer levar o Forsberg, galera. Não venderei o Forsberg agora, tá bom? Talvez na próxima janela eu venda. Mas agora, não. Pagaram a multa recisória pelo Augustin, galera. Aí é um problema, né, galera? Aí recebemos uma oferta de transferência pelo Pamecano. Vou recusar. Então, vamos renovar aqui o contrato com o Augustin. Tomara que ele aceite ser uma reserva, né? Importante, ele vai jogar bastante, tá? Vamos tentar renovar o contrato com ele. Porque senão a gente vai perder o jogador. Muito bem, galera. Acabei de renovar aqui. Não preciso ficar mostrando pra vocês. Ele vai ganhar um pouquinho a mais. E agora ele continua como importante. Que era o que já tinha. Então, renovamos o contrato. Não vamos perder esse jogador. Muito bem, galera. Acabou a nossa janela de transferência. Nosso time tá muito legal. Temos aqui os jogadores que foram convocados pras seleções. Nosso time é um time forte. É um time... Tem um time titular muito bom. E também tem um time reserva razoável aí, ó. Pra poder entrar quando a gente precisar. Temos bons jogadores e assim por diante. Alguns já cresceram de overall, o que é legal, tá bom? Nosso time aí tá bem legal. Tá se formando ainda, obviamente. E não vai se comparar ainda com o nosso super time que a gente teve com a Lazio. Mas já tá se formando. E agora vamos para a nossa última partida de hoje. Eu sei que não foram duas muitas partidas hoje. Mas aqui eu tô olhando no OBS. Eu tô com uma hora e quinze de gravação. E o vídeo vai ficar com uns vinte minutos, tá? Então eu tô com bastante tempo de gravação. Mas bora pra partida. Bora tentar vencer agora o time do Fortuna. Olha aí. Olha o time do Fortuna chegando. Bom corte. Olha o cruzamento. Gol. Vai, 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 vai pra fora. Passou muito perto. Caramba, velho. Que perigo. Boa bola pro Bruma. Na correria. Quem sabe a gente consegue abrir o placar. Vamos cruzar ali pro David Neres. David Neres! É gol brasileiro. É gol de David Neres. 1 a 0 Red Bull. 1 a 0 Red Bull. Leipzig. Bom lançamento ali do Bruma. E bom cruzamento do Bruma. Pro senhor David Neres. Tava livre. 1 a 0. É gol brasileiro. Boa time. Boa bola pro Bruma na correria. Mais um lance perigoso. Bruma tá jogando muita bola. Agora eu vou bater cruzado. Quem sabe entra? Boa defesa. Defesaço. Fiquei um pouco sem ângulo ali, é verdade. Mas que defesa do goleiro aí. Bruma tá jogando demais essa partida, galera. Tá jogando na velocidade muito monstra. E lá vem nós de novo. Agora tirou bem azar. Olha aí o Fortuna. Olha o Fortuna. Vai vir o gol aí. O gol de empate. Cruzou na trave. Boa time. Bruma. Vai vir o cruzamento. Cruzou. Olha aí o Forsberg. Mais uma assistência do Bruma. Boa cruzamento. 2 a 0. Boa time. É isso aí, galera. 2 a 0. Boa time. Vamos levar essa vitória pra casa. Olha o time aí do Fortuna chegando. Que chutaço. Boa defesa do senhor Donnarumma. Que chutaço. Quem sabe na bola parar a nossa sorte. A gente tem Donnarumma no gol. Que catar pra caramba. Vem o cruzamento. Olha aí. Donnarumma é o nome dele. Olha o Fortuna chegando. Querendo diminuir. Donnarumma é o nome dele. Olha aí. Donnarumma joga muito, velho. Vamos lá, time. De Jong pra puxar o contra-ataque. Vamos lá, De Jong. Lançou pro Bruma. O Bruma tá jogando muita bola. Vamos dar o fake shot. Tocou. É só fazer. É só fazer. É só fazer. É escanteio. Acabei perdendo. Deve ter chutado com o Bruma ali. Mas quem sabe na bola parada. Olha ali na mão do goleiro. Ok. Forsberg. Boa bola pro Timo Werner. Pra fazer o 3x0. Timo Werner. Timo Werner. 3x0. Esse jogo tá sendo bem mais tranquilo. Comparado com o contra o Borussia Dortmund. É óbvio. O Borussia Dortmund é muito mais forte que o Fortuna. E tamo mostrando aí qualidade. Jogando em casa. E conseguindo aí mais uma vitória. 3x0. Aí sim, time. E vai acabar a partida, galera. 3x0. Jogamos muito bem. 3 gols. 3x0. Quase não sofremos perigo. E pode sair o quarto. Porque ali, ali. O Deidinero estava livre lá atrás. Ele quis tocar aqui. Não quis tocar no segundo pau. Mas de qualquer jeito, boa defesa. Vai acabar 3x0. 3x0. 4x0. Não faz diferença. Não vou me esforçar muito em fazer esse gol. Era pra ter saído o quarto. Se a gente consegue cruzar lá no segundo pau. Mas ele quis tocar ali pro Sabster. 3x0. Mais uma vitória. 6 gols em 2 partidas. Mas tomamos 2 gols em 2 partidas também. Mas, enfim. Ganhamos. Não posso falar cego líder. Porque deve estar todo empatado lá em cima. Muito bem, galera. Somos líder da Bundesliga. Muito bem. O que aconteceu com o Bayern? O Bayern não está com 100%. Vamos ver. O Bayern de Munique está com 2 empates, senhor Bayern de Munique. Mas não. Fique com medo. Daqui a pouco o Bayern ganha tudo. E já está lá na liderança. Tá bom? Mas, enfim, galera. Esse foi o vídeo. Tá bom? O vídeo aqui está com 1h30 de gravação. Eu não sei quanto tempo vai dar de vídeo. A gente só fez 2 partidas. Mas tiveram bastante negociações. Tá bom? Se tudo der certo, no próximo episódio a gente volta a ter 3 ou 4 partidas por vídeo. Tá bom? Mas, enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau. E aí Tchau. Tchau.